Já pensou em ser um gamer profissional, ter autoridade no seu game, ser patrocinado por grandes marcas e ainda poder ganhar mais de 3 mil reais sendo gamer? Então fica até o final deste vídeo que eu vou te contar como tudo isso pode se tornar possível para você. Sério mesmo? Mesmo mesmo? Sou de Porto Alegre, gente. Não, sério? Tá brincando? Não, vocês tão trolando. Não, vocês tão trolando. Então vou dar o tab e ver isso no Strelabs direito. Não, não, não. Vocês tão trolando, velho. Não, é tudo bait. Vocês tão tudo trolando. Não pode ser. Ah, o cara tem que me enganar. Mano, aquele cara tá cheatado, velho. O Smurfhack tá cheatado, velho. O Smurfhack tá cheatado, velho. Vai ter uma faca, velho. Ah, vai se fuder, mano. Puta, eu nunca ganhei uma faca dessa, velho. Nunca ganhei nada, mano. Os jogadores iluminados não entenderam nada. Perdidos no mundo, abrindo aqui o caminho do meio. O Lucas sozinho agora vai querer avançar um pouco mais o tapete também, enquanto o Henrique já dá no P, sobe no Markelhoff. Na posição também chamada de Bolts, ali pela caixa da base CT, bom sitear. Uma posição perigosa, apesar do Nex, ajudando ele, dando a cobertura, dando contenção agora também. Team Liquid vai se aproximando ali mais uma vez, tentando fazer estratégia, tá com a vantagem e o controle do meio por completo. Vamos ver pra onde que eles vão. Vem dominando a ligação agora, ali, o... Tec, 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 todo mundo. Vai. É o filho da puta mesmo, né, velho? Vem no cara. Eita! Meu Deus, que puta... Não, não, humildade. Creepa, manda pra ele. Creepa, manda pra ele, na moral. Creepa e manda pra ele. Oh, para, para. Pereta, só. Vem. Ah, velho, quando é pra acertar um tiro, eu não acerto, velho. Tá bom. Ah, mesmo, então. Ah, velho. Peguei. orte onde e e e e e e e Salve Gal, eu admiro muito o seu trabalho e sempre vou acompanhar. Salve? Quem mandou salve é porque dá o cu. Time, velho. Tô vendo e-mail aqui na humildade, velho. Tinha apagado o pedaço e já foi de ralo. Agora o intel. Vamos ver aí, passou pulando e eu saio. O que é isso, meu amigo? Manda salve pra Chapecó, Gal. Comi o cu de quem mandou. Salve, Chapecó. Salve, Chapecó. 4 a 0? Não, 3 a 0, perdão. Som do jogo, Gal. Mano, eu não tô no jogo, velho. Eu tô no clean feed. Se tem som deles, tem som deles. Se não tem, não tem. Porra! 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 Que susto, velho! Ah, puta que pariu, mano! Se tem uma coisa que eu não posso... Que susto. Pode pausar isso aí. Não! Puta que pariu! Vocês vão ficar cansados de me ver. Eu já tô cansado de me ver. Eu já tô cansado de me ver. Nossa, esse galoês aí é muito estranho, cara. Pô, é muito estranho, né, mano? Parece ser uma droga depois do crack, velho. Mas eu achei legal, cara. Eu também acho legal. E ele fica arranhando a linha de praça. Então, cuidado! Olha o olho dele, velho. Tá arregaladão. Ele usa droga? Usa. Maconha. Tá sério? É, Maconha não é droga. É, Maconha não é droga. Ele já mostrou em live. É um medicamento. Acho que não. Aí ele caiu no bait, falou que tinha uma seda na cama dele. Ele virou. É. Então. Ele usa droga mesmo? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Espera, deixa eu falar. O cara nem sabe que a gente existe, gente. Tá, deixa eu falar. Velho. Tem alguém aqui na call que tem site? Não. Tem o que? Não pode fazer nada. A única coisa que ele sabe vai fazer é derrubar site. Eu não tô mais aqui, velho. Tchau. Fingar o que, cara? Vai mal. ...certo. Enquanto o punk finalmente consegue o punch da C4. Nós temos aqui áudio da stream do Gaules. Tchuu, tchuu, tchuu. Em piradeira. Em piradeira aqui, mas no mapa da miragem eu não sei. Enquanto o punk, nossa, acabou sendo castigado. Shield que acertou o HS. Ai meu Deus. Cara, eu preciso morar com o Gaul logo, mano. Eu preciso morar com o Gaul logo. Depois olha o Steam. É o Adão. É o Carlos Adão. Gente, eu não tô zoando, mano. E aí eu vou jogar o caos um Don. Contra o terrorista. Vim! Tchuu! 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 Tchuu. Tchuu! Tchuu! Nossa, me pô, velho. Ah, não, mano. Sério, velho. Falei pra você, velho. Tá bem, tá bem. Quê? Nossa, velho. Graças a Deus, velho. Eu vi alguma coisa... Vou matar o Liga aqui. Vou matar um cara aqui, hein. Banheiro. Ai! Vai ter mais um, velho. É algo, é algo. Tô sério. Espera um pouco. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Para a mira um pouco, velho. O trem não dá para jogar no desespero. Tem AWP no bombi antigo. Ele vai fazer a mesma coisa. Dá uma pena nessa caixa. Vai, sobe, sobe, sobe. Ah, mano, acabou a bala. Por favor. E vou, por favor. Me sewing. Por favor. Verso. F*****. Voi. Come aqui. F*****. F*****. O que vai? F*****. Me aide. Botei. A areia. Pega o manito. Cabecinha. Cabecinha. Galera é cheia de coragem no Pug, bicho. Ah, mas nem campeonato joga? Você rolou, Primo? Entendi. Mas o cara nem campeonato joga, tem que ter coragem no Pug mesmo. É. Para você que ficou até o final deste vídeo, o pessoal da Game Master preparou um curso completo e 100% online que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para ser um game profissional e entrar ainda hoje no mercado de games, que fatura bilhões todos os anos. Link na descrição. Tchau, tchau.